Daí galera, beleza? Nesse tutorial aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a ferramenta de corte, né? Mais conhecida como Clipping Tool Beleza? O que vocês vão estar fazendo aí galera? Com as ferramentas de seleção Vocês vão selecionar o seu brush Certo? E clicar aqui na Clipping Tool, ferramenta de corte Certo? Vou mexer aqui na janela Side O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar e arrastar com a Clipping Tool selecionada, galera Então vocês cliquem e arrastem Como vocês podem ver Um lado ficou branco e um lado ficou vermelho A parte em vermelha será a parte que será eliminada do nosso recorte Nesse caso aqui ficou a parte da direita, né? Mas por exemplo, se vocês quisessem que a parte esquerda ficasse selecionada Vocês cliquem de novo na Clipping Tool Certo? Perceba que trocou o lado do recorte Ou se vocês querem fazer um corte e não eliminar nenhuma parte do brush É só vocês clicarem novamente na Clipping Tool Aí vocês vão ver que vai ter um traço e nenhuma parte em vermelho Ao fazer a escolha do seu recorte, vocês teclam Enter, galera Pronto, teclou Enter Percebem aqui na janela Câmara que temos as duas selecionadas com o corte no meio Agora elas já estão separadas uma da outra Certo? O que vocês podem estar fazendo também é Por exemplo, se vocês quiserem fazer um buraco na parede Alguma coisa assim Vocês traçam aqui Traçam ali Assim E pronto Aí você exclui a do meio Você tem uma porta e uma passagem pro player Alguma coisa assim desse tipo Certo? O que vocês também podem estar fazendo é cortar na diagonal Vocês podem estar fazendo uma rampa Seja o que for Vocês podem cortar o brush No meio Pela diagonal Certo? Então é isso, galera Aquele pintou certo pra fazer recortes no brush Aí vai da sua criatividade Vai do que você quiser cortar Certo? Aí você pode estar diminuindo tudo Deixando ao seu gosto Você vai recortando Até chegar num Numa Numa forma que você preferir aí Certo? Bom O tutorial é esse Espero que vocês tenham gostado aí Até o próximo